E na Alemanha, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que o Brasil vai adotar as medidas necessárias para conter os efeitos do que chamou de desvalorização artificial das moedas. As declarações foram em Hanover, na Alemanha, após visita à Cebit 2012, a Feira Internacional de Tecnologia das Informações e das Comunicações. Não é à toa que a Feira de Tecnologia Cebit é considerada a maior do mundo no setor. São mais de 170 mil metros quadrados só de área construída, com 4.200 empresas expositoras de 70 países. Uma verdadeira cidade da inovação. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou o pavilhão brasileiro, ao lado da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Numa visita de aproximadamente duas horas, elas conheceram estandes com as mais novas tecnologias desenvolvidas no Brasil e em outros países. Embrapa e Petrobras foram algumas das empresas visitadas. Antes de deixar a feira, numa declaração à imprensa, a chanceler alemã destacou o potencial de inovação do Brasil e disse que espera aprofundar ainda mais as relações com o país, que é hoje o sétimo maior mercado interno de tecnologia da informação do mundo. Para a presidenta Dilma, a parceria do Brasil na Cebit 2012 é uma oportunidade produtiva e o país continua contando com a Alemanha na cooperação que envolve inovação e pesquisa. Sobre a crise financeira, a presidenta voltou a afirmar que o Brasil vai tomar as medidas necessárias para proteger a economia, para que a desvalorização do euro não afete a indústria nacional. O que tem acontecido é que os países emergentes têm visto as suas taxas de crescimento diminuir. Eu afirmei para a chanceler Merkel que o governo brasileiro terá uma posição proativa no sentido de ampliar cada vez mais a taxa de crescimento no Brasil de forma sustentável, respeitando o equilíbrio macroeconômico com finanças públicas e uma estrutura fiscal sólida. A presidenta aproveitou para convidar a chanceler para a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável Rio Mais 20, que vai ser sediada em junho no Rio de Janeiro. Angela Merkel prometeu que vai tentar comparecer.